Com ambições de entrar na União Europeia em 2025, a Sérvia tem muito trabalho a fazer em termos ambientais para cumprir os objetivos de Bruxelas. As águas usadas de Belgrado ainda são diretamente despejadas no Danúbio. O país pretende construir instalações de tratamento de esgotos, mas é pouco provável que isso ocorra nos próximos quatro anos. Os pescadores sofrem com o rio. Matámos todos os nossos rios. Vamos matar este também. O Danúbio é um rio muito forte e poderoso, que poderia levar à poluição, mas já não o pode fazer. Costumava ter uma linha costeira e estava a fluir. Agora já não há nada disso. Tem três metros de profundidade no meio do rio, onde costumava haver 20 metros. Cerca de meio milhão de habitantes da capital Sérvia não têm conexão com o sistema de esgotos da cidade e deitam o conteúdo das fossas céticas no rio. O Ministério das Infraestruturas calcula em 190 milhões de metros cúbicos o volume das águas residuais que o Danúbio recebe todos os anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí